Fala pessoal, o GbV aqui, bora pro episódio 52 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com, as nossas partidas explicativas. Nosso rate agora é de 1832 e bora lá começar esse nosso episódio de hoje, vamos ver o que vai rolar aqui, eu já coloquei pra jogar. Bora lá, E4 e teremos o que? Uma Siciliana, vamos enfrentar aqui a Siciliana então com o cavalo F3 e veio a Siciliana com E6, eu vou continuar abrindo a Siciliana, na maioria das partidas do Tau ele jogava assim abrindo a Siciliana, aqui a gente tá tentando em algumas partidas usar as variantes que o Tau jogava, vamos ver aqui o que ele vai fazer. Joga o cavalo D4 e tá vindo a nossa Siciliana, ele tá jogando aqui a Siciliana Taima 9, que é a Siciliana que eu tenho usada aqui no desafio quando eu jogo de pretas, e agora em como enfrentar a Taima 9. Existe a Taima 9 com dama C7 e existe essa com A6, né? Então um lance muito jogado aqui é cavalo por C6, que é uma opção, cavalo por C6 e bispo D3, mas eu vou jogar aqui com bispo E3, que ainda deixa a possibilidade de jogar o ataque inglês. O ataque inglês é uma opção bem agressiva, que as brancas podem usar pra enfrentar várias Sicilianas, né? Então fica uma dica aqui já, se você não sabe como jogar contra a Siciliana, você quer jogar a Siciliana aberta, o ataque inglês é uma opção muito interessante, né? Porque basicamente o que você vai fazer é jogar com, primeiro abrir a Siciliana, né? D4, cavalo por D4, cavalo C3, e aí você joga com bispo E3, dama D2 e roque grande. E a ideia básica desse ataque é jogar depois com F3 e G4. E daí a gente vai tentar chegar na ala do rei primeiro, né? Antes que ele chegue aí com o ataque na ala da dama, porque vai surgir uma posição com roques em alas opostas, né? Então ele jogou aqui com bispo E7, eu vou fazer o F3 pra levar pras posições do ataque inglês. Vamos ver qual variante que ele vai escolher, por exemplo, aqui tem B5. Inclusive tem uma variante nesse ataque inglês, que jogando com roque e torre D8, que ganhou o nome de Brazilian Time A9, porque vários brasileiros começaram a jogar essa Siciliana. Então o Fier começou a jogar, eu comecei a jogar, o Krikor começou a jogar. Então teve vários GMs brasileiros jogando essa Siciliana de pretas, né? Então, principalmente fazendo ali o roque e torre D8. E aí acho que o Krikor fez um artigo, um artigo pra... Eu não lembro se foi a New Inchess ou o Yearbook, alguma coisa assim, falando sobre a Brazilian Time A9. Então vamos jogar aqui com G4. E vamos ver como que ele vai jogar, né? Eu acho que B5 direto... Nossa, esse é criminoso. Ó, fica uma dica aqui pra quem tem menos de 1.800 de rating. Nunca faça esse tipo de lance quando você tá jogando uma posição com roques em alas opostas. Porque quando você mexe aqui na ala do rei, quando você mexe na ala onde você tá sendo atacado, você só cria fraquezas. Então aqui ele me deu um ponto de contato. Aqui eu já posso jogar H4 e G5 e já abrir uma coluna. Vai abrir ou a coluna G ou a coluna H. Então nunca mexa nos seus peões do roque, especialmente quando eu tiver nessas posições com roques em alas opostas, né? Então olha só o tanto que meu ataque vai chegar mais rápido. Eu já jogo H4 com a ideia de G5. E aqui ele já tem uma dor de cabeça tremenda já. Como que ele vai evitar o G5, né? E olha, o ataque é muito rápido. Porque se eu jogo o G5, ele toma, H toma, já tá vindo o dama H2 e mate pela coluna H. Por isso que esse lance é realmente criminoso aqui. Não dá pra fazer esse tipo de lance quando você estiver jogando uma siciliana com roques em alas opostas. Então o que ele deveria fazer? Jogar esse mesmo B5 antes, né? Então não mexe, joga B5 só. Isso aqui não ajuda nada ele. Agora chega o meu G5. E o que ele vai fazer? Porque se ele joga HG5, HG5 já tá vindo uma dama pra H2. Se ele não faz nada, eu tô tomando em H6. E tá abrindo também. Talvez ele possa tentar um cavalo H5 quando eu tomar G6. E tentar segurar essa posição aqui. Eu acho que é a melhor opção dele. E aí eu preciso ver como que eu vou continuar abrindo depois disso, né? Nossa, mas aqui não. Aí você toma mate. Aí você abriu a coluna H. E aí, se eu jogar a dama H2... Ah, ele tá trocando as damas, né? Então não posso jogar a dama H2 direto. Eu posso pensar em F4 com ideia de dama H2, então, né? E bispo F4... Hum, ele pode jogar dama por F4, né? Aí dama por F4 e bispo toma G5, ó. Recursos do adversário, né? Mas ok. Eu jogo F4, então. Defendo o pinhão de G5. E principalmente, agora eu posso passar a minha dama pra H2 e dar mate. Agora ele tem que buscar uma forma de defender essa ameaça, né? Eu acho que não tem, né? Assim, eu não faço ideia como que ele vai defender essa ideia de... De jogar a dama H2 e os temas de mate aqui na coluna H. É, essa taima 9 aqui dele deu muito errado, né? Muito errado essa taima 9. Mas é um lance, um lance que estragou tudo, né? Porque até aqui tava tudo bem. É, a posição teórica aqui, né? Ele poderia ter jogado o B5 direto. E aí, como que é? G5, cavalo H5. E aí, quando jogar cavalo E2, torre D8, né? Essa aqui era a que ficou conhecida aí como Brazilian Taima 9, né? Agora, depois que ele jogou H6... Aí, tá perdida aqui, eu acho, já, né? Acabou a partida, né? Então, posições com Hawks em alas opostas... É aquele negócio, né? Vai ganhar quem chegar primeiro com o ataque. Então, não mexe na ala que você tá sendo atacada e tenta abrir colunas na outra ala, né? Por exemplo, a mesma coisa pras brancas aqui. O branco, no geral, quando joga o B5, o branco vai evitar de fazer lances como A3. Só se for extremamente necessário fazer um lance como esse. Mas quando eu jogo um A3, eu dou o ponto de contato aqui pra ele romper na ala da dama e começar a abrir a posição. Tem posições que eu até posso fazer um A3, mas tem que ver certinho. Agora, o H6 é muito grave, né? Muito grave. E agora ele travou ali pensando em como defender esse ataque pela coluna H. Mas eu tenho uma triste notícia aí pra você que não tem como defender, né? Não tem como. Se ele jogar, por exemplo, eu ia falar cavalo D4, eu tenho dama H2 do mesmo jeito, né? Ok, ele jogou F5. F5. Se eu jogar dama H2, eu já tô ganhando um cavalo, né? Ah, qual que é a ideia dele? Ele vai jogar um cavalo por G5, assim. Porque aí F toma, ele vai trocar as damas e aí vai seguir jogando, né? Agora, e se eu jogar um G6 primeiro? G6 é uma ameaça tomar o cavalo. Ele vai ter que jogar o cavalo F6 único. Daí agora eu jogo dama H2. Ameacei dama H8 mate. E ele não tem defesa, né? Então vamos lá. Eu vou jogar com G6. Ameaçando aqui esse cavalo de H7. O cavalo não tem casas. A única casa é F6. E agora eu posso trazer a dama pra H2. Ameaço mate em H8. E não tem defesa. Dama H2. Ameaçamos mate. E agora ele vai abandonar, né? Olha, essa partida eu queria ver a precisão dela. Não vai ter como ver porque... Porque assim, essas curtinhas ele pode dar ali uma avaliação absurda, né? Pode colocar muito alto. Mas não vai ter como. Que já foram as avaliações do dia. É, preciso arrumar uma conta. Uma conta com revisão aqui. Pra todas as partidas. Mas ele abandonou, né? Ele abandonou aqui. Uma coisa que dá pra fazer é eu logar na minha conta e ver. Mas vai dar um trabalho absurdo isso aqui. Ó, quem estiver assistindo aqui... Quem estiver assistindo depois deixa aí. Se a precisão foi boa ou se a precisão foi ruim. Vamos descobrir nos comentários aí. Né? Mas fazendo uma revisão rápida aqui então da partida. Vamos ver aqui. É, ele já deu o aviso, né? Que a gente não sabe o que aconteceu aqui. Mas olhando pela análise aqui do computador. Dá pra ver rapidinho, né? É... Tudo normal. Siciliano Time A9. É a Siciliano que a gente tá jogando. Joguei aqui o ataque inglês. Né? F3, G4. E aí esse lance aqui, olha só. Quando ele fizer H6 a barrinha vai subir. Quer ver, ó? Por enquanto tudo equilibrado. Posição 0, 0. Posição equilibrada. Agora, ó. H6. E a barrinha já vai à loucura já, né? Já vai lá. 1 ponto... 1 ponto 10. 1 ponto 20. E aí vai subindo. E aí G5. E aqui cavalo H5. Era o único, né? Com aquela defesa que eu tinha falado. De tomar e jogar G6. Mas agora a barrinha vai enlouquecer de novo, né? Ele toma em G5. E aí vai pra 6 pontos... 7 pontos de vantagem. Toma. Cavalo H7. F4. E aí quando ele joga F5. G6. Cavalo F6. Dama H2. E aí mate, né? Bom, tomei cuidado aí com as posições de siciliana. Especialmente o ataque inglês. E fica aí uma sugestão pra vocês enfrentarem a defesa siciliana. O ataque inglês é uma variante bem interessante, beleza? Bom, me diz aí nos comentários o que você achou. E se você gostou desse episódio, se aprendeu mais, já dê aquele like aqui no vídeo. Ele ajuda bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Daí se inscreve e aciona aquele sininho que assim você é avisado sempre que sair um vídeo novo, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.